Aí está o Flamengo pisando o gramado do Maracanã, saudando a sua torcida. Um punhado de alunos do Liceu de Lupeçanha, do Projeto Torcedor do Futuro. Estão à boca do túnel, o Flamengo, companheiros do Flamengo, e à direita o túnel do Vasco também, lotadinho, ainda não apareceu o Vasco. Uma festa da torcida do Flamengo. Fumaça colorida rubro-negra, um par de bandeiras, bandeiras brancas, bandeiras do Cruzeiro de Belo Horizonte. Lá vem o Vasco, Roberto Dinamite é o primeiro, depois aparece o Vito. Onde é o Acácio. Onde é o Flamengo, o Flamengo, funcionado pela torcida do Vasco da Vânia. Papel picado, bandeiras, foguetes. Veja só o panorama da torcida do Vasco. Também pelo lado vascaíno, a fumaça colorida. É um verdadeiro sucesso. O sol desaparece no Maracanã. O repórter Sérgio de Bocage está ao lado do técnico do Flamengo. Chegar aqui o meu professor Sebastião Lazzarone. O Flamengo entra para o tudo ou nada ou entra para o empate? O Flamengo entra para dar continuidade ao seu trabalho dentro da competição. Foi a equipe que mais pontos somou em toda ela. E esperamos, através do nosso rendimento, hoje à tarde sair com o título do Estado. Vantagem sempre vantagem. Mas nós vamos jogar hoje 90 minutos. Somado ao nosso trabalho dos 90 minutos, é aí que poderemos pegar a vantagem ou abdicar dela conquistando o título. O repito para o Flamengo, basta o empate para sagrar-se campeão de 86. Ao Vasco, só a vitória interessa. O técnico do Vasco da cama vai ficar na boca do túnel ou fica pelas cadeiras, Sérgio de Bocage? Não, o técnico Antônio Lopes está aqui sentadinho, parece bastante calmo. Vai ficar aqui no banco no primeiro tempo. Lopes, qual a sua expectativa para este jogo? É a expectativa de uma grande partida, que as equipes possam se apresentar bem. E nós estamos esperançosos também que o Vasco da Gama possa vencer essa partida. E, consequentemente, o campeonato do Estado tem mérito para isso. O Vasco se apresentou bem durante todo esse campeonato. E se o Vasco vencer, não será nenhuma injustiça. Você quer bola rolando. Pois, muito bem. Está sendo observado o minuto de silêncio. Está aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã. Começa a decisão do Campeonato Carioca de 1986. Com qualquer resultado, será conhecido o campeão trabalho ao Vasco. Paulo Roberto subindo para a direita. Mauricio coloca, se recebe. Vai para cima do Marquinhos. Giovani. A falta é a primeira falta do jogo. Com 15 segundos, a primeira falta cometida sobre o Giovani. O repórter Sérgio de Bocagem confirma o time do Flamengo. Goleiro Zé Carlos, número 1. 2, Jorginho. 3, Leandro. 5, Guto. E 4, Aldair. 6, Andrade. 9, Ailton. 8, Adilio. 7, Bebeto. 10, Vinícius. 11, Marquinho. O técnico é Sebastião Lazzarone. Paulo Roberto para a cobrança da falta. Levanta na grande área e vai subir o Dinamite. A cabeçada na linha de fundo do Moroni. É só tiro de meta para o goleiro Zé Carlos. E o Vasco, Bocagem. Número 1, Acácio. 2, Paulo Roberto. 3, Donato. 6, Moroni. 4, Heitor. 5, Vitor. 8, Mazinho. 9, Giovani. 7, Mauritinho. 10, Roberto. 11, Romário. Técnico, Antônio Lopes. Aí está o goleiro Zé Carlos jogando com o Guto. Leandro. A volta com o Zé Carlos. Quem apita o jogo? Roberto Costa. Auxiliado por Vander de Carvalho. e Adalto Cunha. Sobe Paulo Roberto e devolve. Giovani. Contra ele, Ailton. Ganha de 2. Paulo Roberto na volta. Ganhou do Marquinhos. Foi embora. A torcida gostou. Andrade colocou pela linha de lado. Reserva do Flamengo, Bocati. Número 12, Hugo. 13, Zé Carlos. 14, Valtinho. 15, Júlio César. 16, Carlinhos. Paulo Roberto. Donato. Acesos os refletores do Maracanã. Mazinho. Toma o Flamengo, sai Pepeto pela direita. É a primeira descida do Flamengo. Mazinho contra ele. Bota no meio. Jorginho. Arma o cruzamento. Heitor, combate. Pepeto. Heitor, está na área. Adumarone. Reserva do Vasco. 12, Paulo Sérgio. 13, Leonardo. 14, Gertinho. 15, Claudinho. E 16, Santos. É o Vasco na intermediária. Dona da bola. Vitor. Mazinho. Sobra do Mauricinho. Heitor. Moroni. Aí está Donato pelo Vasco. E o Mauricinho ao passar pelo Bebeto diz que vai dar o troco. Romário vai embora. Romário rasga no meio. Chega próximo da área. Adianta muito. Tira Bebeto. Volta o Heitor. O Vasco partiu decidido com o Mauricinho pela esquerda. Tenta passar no meio de dois e acaba perdendo. Ailton. Bebeto. Contativa do Vinícius. Moroni contra ele. A falta do Vinícius em cima do Moroni. Três minutos jogados. Primeiro tempo. 0 a 0. Flamengo e Vasco no Maracanã. Sai o Vasco da intermediária com o Vitor até Mazinho. Uma inovação no ataque do Vasco. Na formação tática do Vasco. Romário pela direita. E Mauricinho pela esquerda. Uma nova falta. Cometida agora sobre. E o Bebeto chutou a bola para longe. Foi advertido pelo árbitro. Robert Costa chama a atenção do Bebeto. E o Andrade pede calma ao companheiro. O Chirão será para aproveitar a velocidade do Romário em cima do Aldair? É cedo para concluir. Porque Mauricinho jogando pela ponta esquerda. Perde muito da eficiência. Porque a condição da bola por ele é com o pé direito. Ele não tem nem cacuete de pé esquerdo. Enfim, vamos ver. Às vezes acontece essa troca. Mas não permanentemente. Heitor colocado para a cobrança da pauta. A barreira de dois jogadores andou. O bem próximo da bola. Três agora com o Adilho. Heitor. Direto. Zé Carlos e botou. O Flamengo está nas finais do campeonato. Por ter sido campeão da Taça Rio. E também por ter somado o maior número de pontos em toda a competição. 33. Em 24 jogos, 14 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Marcou 43 gols e sofreu 17. Giovani pela direita traz o Vasco de volta para o ataque. Paulo Roberto. Vitor coloca-se e Pedro recebe. Outra vez Giovani. Tentou carregar. Passou por 3. Foi desarmado com falta. Ele mesmo cobra. Paulo Roberto recebe na ponta. Passou pelo meio das pernas. Foi derrubado pelo Aldair. O Vasco forçando o jogo em cima do Aldair na sua ponta direita. 5 minutos ultrapassado. Foi sim. O Vasco está nas finais por ter vencido a Taça Guanabara. Em 24 jogos, 14 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Marcou 50 gols. Sofreu 20. Paulo Roberto na cobrança da falta. É na direita do ataque do Vasco. Botou no meio. Tirou o Aldair. Giovani na volta. Que beleza. Pegada de Giovani. A bola passou. Um susto no goleiro Zé Carlos. Lance assim. Vale a pena ver de novo. Pegou de primeiro o Giovani por pouco no seu frente do goleiro do Flamengo. Para azar do ataque do Vasco. A bola subiu um pouco e cobriu o travessão. Aí está o goleiro do Flamengo esperando o Guto para a devolução no tiro de meta. Sem pressa o Flamengo. O Flamengo pode ser ganha de 0 a 0 no Maracanã. No empate ele dá o título. Para o Vasco. Só a vitória interessa. O Flamengo busca o seu vigésimo segundo título estadual. Enquanto o Vasco busca o seu décimo sexto título. A bola cai nas gerais do Maracanã. Demora para voltar. Não veio ainda. Está lá. Toca para lá. Toca para cá. TV é a imagem da liberdade. Antônio Calado fala sobre sua obra e sobre o Brasil. Amanhã, 9 da noite, em O Advogado do Diabo. Vamos acompanhar o Vasco pela direita com Paulo Roberto. Romário. Aldair tirando. Andrade. Pepeto pelo meio. Força na direita. Jorginho. Tentou a carregada. Mazinho já tomou. Chega Leandro. Andrade. Ailton. É o Flamengo se mandando para a direita. Jorginho pediu. Recebeu. Cortou para dentro. Andrade. Toma Giovani. Giovani arrancando. Maurizinho. Parte para cima do Andrade. Empurra na esquerda. Acorda ele, mas Giovani não chega. O que faz a cobertura é Guto. Vira com Andrade. Maurizinho toma com o Giovani. Chega pela direita. Parte de longe. É fácil do goleiro da casa. No final parece que o Vasco partiu, realmente desde o início. Problema de nervos. O time do Flamengo está nervoso. Jogando bola fora sem nenhuma necessidade. Não faz com o Vasco não. Olha só. O Vasco está seguro. Jogando com autoridade. Organiza-se o Vasco com o Vitor. Foi na esquerda com o Heitor. Roberto pediu na frente. Quem recebeu foi Mauricinho pela esquerda. Outra vez o Heitor. Donato. Vitor. Giovani. Paulo Roberto, como se for a ponteiro direito, lá vem cruzamento. Botou na marca penal. É do goleiro Zé Carlos. Flamengo e Vasco até hoje já se enfrentaram 171 vezes. Vantagem é do Flamengo. 72 vitórias contra 58 do Vasco. Inteiro do seu vídeo, Zé Carlos devolve. Sobe o Heitor. Moroni corrige. Chega Bebeto. Heitor insiste. Está marcado a pau. Ailton com Jorginho. Marguinhos. Adilho. A volta com Andrade. Lançamento na área buscando Vinícius. Diretonado até Heitor. E perde a bola o Flamengo. Volta todo mundo, hein? Mauricinho. Vitor. Paulo Roberto está solto na direita. Bola para ele. Começa a caminhada para o campo de ataque. Vamos acompanhá-lo. Marquinhos na marcação. Com a distância ele coloca com Romário na ponta. Vitor. Não há ninguém na esquerda. Vitor voltando. Moroni. 10 minutos ultrapassados no primeiro tempo. 10 minutos ultrapassados no primeiro tempo. 0 a 0. Vasco e Flamengo. Vitor. Prende bem com o Heitor que na esquerda. Levanta no meio até Romário. A Roberto no meio. Saiu Zé Carlos. É dele. E o Mauricinho já volta para a sua posição na direita. Vem o Romário para a esquerda. Que a tentativa de surpreender. O Flamengo não deu certo nos primeiros 10 minutos. Então Donato subiu e errou. Vai Paulo Roberto tentando a correção. Chega Vinícius. Paulo Roberto ganha. Donato. Marquinhos insiste. Donato tira. Até Giovani. Lança Romário no corredor. Vai embora Romário. Chegou. Donário é derrubado. Foi cutucado Romário. Chirão. Realmente o Romário se desequilibrou na hora que jogou a bola para adiante. Mas ele adiantou também a bola. Foi um lance sensacional pelo passe que deu o Giovani. Quantos metros ele jogou nas costas dos dois zagueiros para que o Romário tivesse chance de quase fazer esse gol. Está melhor o Vasco. Aproveitando o fato de que o Flamengo só ataca com o Bebeto e Vinícius. E aí fica fácil para a defesa controlar. E a partir dessa nova agilidade que hoje está mostrando o Romário. Que fez duas partidas ruins. As anteriores contra o próprio Flamengo. Mas hoje aparece bem. Um lance muito complicado esse que o Romário recebeu ali. E na progressão que me pareceu do lance. Eu não achei intenção de derrubar. Em todo caso. Bom, e o lançamento do Giovani pegou até de surpresa o árbitro. Estava muito distante. Não tinha como ver se houve ou não a falta. Não dou o lance de seguir. E o Zé Carlos que se contundiu no perseguimento está recuperado. Ele devolve de pé direito. Heitor sobe. A sobra do Moroni. E na confusão que se formou logo após o lance. O Jorginho aproveitou para chamar a atenção do Ailton. Que se descuidou da marcação sobre o Giovani. Paulo Roberto. Giovani. Já tomou o Flamengo Marquinhos. Vinícius. Adilho forçou na esquerda com Vinícius. Tenta passar Donato faz a falta. É a terceira falta do Vasco na Gama. Contra cinco já cometidas pelo Flamengo. Nesses treze minutos iniciais. O Flamengo zero. Vasco na Gama zero. E o Vinícius ficou caído. Ele que foi dúvida para o técnico do Lazzarone até o dia de sábado. Treinou no sábado da tarde lá na Gave. Disse que tinha condições de estar em campo. Você acompanhando conosco pela TVE. Canal 2. Rio de Janeiro. TVE de Espírito Santo. TVE Minas. Em Belo Horizonte. TVE da Bahia. RTA de Sergipe. TVE de Maceió. TVE de Natal. TVE do Recife. TVE de Fortaleza. Bebeto cobra a falta. Levanta na marca penal. A cabeçada atirando. É do Giovani. Mazinho. Ficou apertado. Tentou sair contra Bebeto. Está notada a falta. E Bebeto e Mazinho. Ou é só lateral? É falta. Esta é a sétima vez que o Flamengo e Vasco decidem um título estadual. Cada equipe venceu em três oportunidades. O Flamengo em 44, 74 e 81. E o Vasco em 58, 77 e 82. Heitor. Romário. Tentou passar e perdeu. Moroni recuperou. Vitor pelo meio. Giovani. Lindo lançamento do Giovani Mauricinho. Está na área. Cruzou. Não chega Roberto. Bota no fundo. Ponto. É o primeiro escanteio para o Vasco. O Vasco acertou. Em jogar em cima de Aldair. Que como lateral. Mas não é nem a metade do que joga. Ali pelo centro da tarde. Paulo Roberto para a cobrança do córner. Colocou aberto. Tirou o Leandro. Oventou o Vinícius. Voltou o Mazinho. Pegou mal. É só tiro de meta para o goleiro Zé Carlos. TV é a imagem da liberdade. Já ultrapassamos 15 minutos. Primeiro tempo. Flamengo 0. Vasco da Gama 0 no Maracanã. Ganha a decisão do Campeonato Estadual de 1986 no Rio de Janeiro. E quem está caído agora é o Leandro. No momento em que ele tirou a bola da área. Ele ao cabecear a bola. Chocou-se também com a cabeça do Donato. Imediatamente colocou a mão no local. Quando a bola saiu. Caiu em campo. Para ser atendido pelo doutor Antero Lima. Você viu aí o massagista do Vasco. Levando instruções a Moroni. Moroni agora vai conversar com o Heitor. Está recuperado o Leandro. Goleiro Zé Carlos devolve no tiro de meta. Volta o Vasco. Mazinho. Giovani pelo meio contra dois. Sofreu a falta. Falta cometida pelo Marquinhos. É a sétima falta do Flamengo. Contra três do Vasco da Gama. Contra-se de Vitor. Põe na direita com Paulo Roberto. Jogador mais acionado até aqui. Mauricinho. Paulo Roberto passou pedido. Ele prendeu. Chega o Vasco pela direita. Romário. Dentro do Mauricinho. Girou. Rasgou no meio. Romário. Tira de qualquer maneira o Ailton. Volta Vitor. Apoia na direita. Paulo Roberto outra vez. Na luta exonada contra Marquinhos. Levanta a mão. Chega o Dair. O Flamengo tirando até Marquinhos. Sobra do Adilho. Prende. Coloca no meio. Vinícius. E a falta. Mazinho em cima do Vinícius. Essa investida permanente do Vasco pelo lado direito. Com Paulo Roberto e Mauricinho. E até Romário que por ali aparece. Está criando uma dificuldade ofensiva para o Flamengo. Porque o Marquinhos vem dando cobertura ao Dair. Porque senão por ali o Vasco vai chegar fatalmente ao gol. E com isso o Flamengo fica com seu ataque reduzido a dois jogadores. porque o Adilho está encarregado da condução da bola da linha média para municiar exatamente Bebeto ou Vinícius. E de forma que a simples desvantagem numérica cria um problema sério para o Flamengo em termos de ataque. O Andrade abre da direita, o Jorginho vai buscar a bola, a bola corre mais que um ele, ou mais que ele, e acaba saindo. Saiu o Vasco na esquerda, o Moroni. Vitor pede que recebe Mazinho. Giovanni. Ia lançar Paulo Roberto, o Andrade tomou. Marquinhos, Vinícius. Jogada isolada, a falta do Vitor em cima do Vinícius. A outra coisa que pode se observar hoje, Chirol, com relação aos jogos anteriores, é que não é Mazinho quem está forçando o jogo pela direita, e sim o Giovanni, que é o jogador mais habilidoso, não? O Vasco usou esse mesmo processo no segundo tempo do jogo anterior. No primeiro, é Mazinho quem atacava pelo lado direito. Depois houve a inversão, veio o Giovanni para a direita, Mazinho ficou para o lado esquerdo, até ser substituído no segundo tempo, quase no final. Faltando aí 10 minutos por Gersinho. É uma opção do Vasco. Olha o Moroni, voltou mal! Salva o goleiro, o Acácio Flamengo chegou! Pintou em cores vivas o seu primeiro gol, chega com o Marquinhos. Está na área, triblou, foi no fundo, tentou passar, não deu, girou, bateu pelo meio, o Vinícius subiu, o Moroni tirou, voltou o Andrade, de cabeça, foi na pequena área, e nas mãos o Acácio. Foi o Jardim que quase chegou lá, marcando o primeiro gol do Flamengo, na bola mal atrasada pelo Moroni. A resposta do Vasco pela esquerda, que o Mauricinho, Mazinho passou pedindo, ele prendeu, adiantou muito e sofreu falta. O Ailton parece um homem carregado de parar as jogadas do Vasco, quando estas chegam na intermediária do Flamengo. Vitor, levanta em busca do Romário, com o peito, passa a Roberto. Chega bem o Aldair. Olha uma falta lotada de Mazinho em cima do Ailton. Ultrapassamos agora 20 minutos. Primeiro tempo, Flamengo 0, Vasco na Gama 0. Bebeto, a falta cometida pelo Heitor. É a sétima falta do Vasco na Gama, contra oito do Flamengo. São 15 paralisações em 20 minutos, só para cobranças de faltas. Guto. Na esquerda, Marquinhos. O bate de Paulo, Roberto Marquinhos ganha o lance, a falta. Cadê o cartão? Agora o Vinícius por lá, deu uma cabeçada no Paulo Roberto. Fechou o cartão. O amarelo para o Vinícius. O cartão amarelo para o Vinícius. E eu tenho certeza que o Paulo Roberto também vai ganhar o seu. Olha lá, amarelo também para o Paulo Roberto. Mas foi uma falta muito feia, hein? Essa é a chamada falta desleal. Essa não é para parar a jogada, não. Essa é para machucar. Jogo nervoso no Aracanã. É a decisão do Campeonato Carioca de 1986. É um dos maiores clássicos do futebol do Brasil. Vasco na Gama e Flamengo. Está sentindo Marquinhos. Continua no chão sendo atendido. É o tipo do jogo que pode prever, Chiró. Uma das equipes não vai acabar com 11. Puramente aquela que sofreram o primeiro gol. Eu ainda não arrisco, não. Porque se o Flamengo levar o primeiro gol, o Flamengo joga pelo empate. Vai esgotar tudo que tem na tentativa de chegar à igualdade e ao tiro. Olha o Marzinho tomando de Marquinhos, voltando com o goleiro Acácio. Um detalhe no clássico de hoje. Sete jogadores já estiveram na mesma equipe. Jorginho, Guto, Bebeto e Hugo, que está no banco do Flamengo. E Heitor, Giovanni e Mauricinho. Todos na seleção brasileira de júniores em 83. Vasco na Gama tem direito a cobrar um lateral na direita de seu ataque com Paulo Roberto. E a torcida do Flamengo grita na base do é esse, é esse. Aí ele com a bola. Foi na área, Roberto vai subir. No peito, no chão. Probalto tira Jorginho. Volta Vasinho. Lança Roberto. Rolou no meio. Leandro consegue chegar voltando com o goleiro Zé Carlos. E agora o Leandro está reclamando com o Roberto Costa, que teria sido empurrado pelo Roberto. No momento em que o atacante do Vasco, quase conseguiu o goleiro. Zé Carlos devolve. Vai subir o Boroni. Respondeu de cabeça para o alto. Completa Vitor. Volta Hilton. Roberto e a sola. Bebeto. Solta-se pela direita Jorginho outra vez. Fez a pinta punida no vasinho. Desistiu o vasinho e tomou. Romário. Contra ele o Andrade. Ele toca com o vasinho. Roberto partiu de braço erguido no meio. Ele chama Jorginho. Lança Romário. A sobra do Roberto. Maldicinho solto na ponta. Lança mal. Roberto volta a Giovani. Apoia Paulo Roberto pela direita. Mauricinho contra Aldair. Cruza na área. Tira Guto. Volta Mauricinho. A primeira valeu como ensaio. Na frente de dois. No pico da área, Paulo Roberto bateu. Rasteiro e a bola passou. TV é a imagem da liberdade. Nesta terça, nove da noite, As Repórteres. Zé Carlos revolve. Bebeto vai tentar pela direita. Contra ele o Heitor. Rei o lance Bebeto. Sobra a falta. É a décima falta do Vasco. Oito no Flamengo. Paulo Roberto e Marquinhos. Sobra do Adilho. Paulo Roberto tirando. É Mauricinho. Escalando pela ponta. Vamos acompanhar o poder do Vasco. Giovani lança Mauricinho outra vez. Chega Leandro. Mauricinho toma. Nossa senhora, hein Leandro? Ias fazendo uma lambança que eu vou te rodar. Outro lateral de graça. O Flamengo cede ao Vasco. E a torcida fica nervosa. A flageral do Roberto Poçadaga. Paulo Roberto lança. Aldair consegue colocar pelo lado. 25 jogados. Primeiro tempo Flamengo zero. Vasco zero. Paulo Roberto. No grito de é esse. Marcado pela torcida do Flamengo. Lança Mauricinho. Vai no fundo. Não consegue o cruzamento. A bola saiu. É só tiro de meta para o goleiro Zé Carlos. Flamengo se propõe a defender o zero a zero. E até agora está conseguindo. Até com relativa facilidade. Não, Chiron? Mas o Flamengo está sendo apertado pelas circunstâncias do jogo. É muita pretensão. A menos que haja um erro de defesa. Pretender. Ou desejar. Que dois jogadores apenas na frente. O Bebeto e o Vinícius. Sofrendo marcação rigorosa. Do ponto de vista técnico e físico. Cheguem sozinhos. Para decidir o jogo. Porque Adílio continua muito recuado. E o Marquinhos. Olha lá. É o primeiro que está lá dando combate ao Giovanni. E com isso o campo se oferece mais ao Flamengo. Ao Vasco que está se aproveitando. Agora o abandono que o Vasco concede à ponta esquerda. É realmente glorioso. Ninguém cai pelo lado esquerdo. É o milhão de Aquiles tirar o comentarista exclusivo da TV. Quando tem mais uma falta contra o Vasco da Gama. Jorginho. Vem pela direita. Levanta mal. Vitor Toma sai jogando com o Giovanni. Andrade divide. Giovanni ganha. Sofre falta. Giovanni. E o Guto vai lá. Dão pico na bola. Foi lá do outro lado. E advertiu a distância pelo árbitro Roberto Costa. Até agora 21 paralisações. 11 faltas cometidas pelo Vasco. 10 faltas cometidas pelo Flamengo. 27 minutos. Esse juiz não quer complicações para ele. O que acontece. Ele não espera nem vantagem. Nem julgamento. A possibilidade de vantagem. Ele marca a falta. No jogo anterior. Foram assinaladas 64 faltas. Olha a bola na área. Roberto subiu. Zé Carlos pegou e não largou. Agora o árbitro está divertido. O goleiro Zé Carlos está retardando sempre que pode a devolução de bola a jogo. Houve uma falta do Roberto. Foi a décima segunda do Vasco. E o Zé Carlos na demora foi advertido. Está inteiro no seu vídeo de frente para você. O goleiro do Flamengo devolvendo. Vai subir o Heitor. E Beto ganha. Vinícius. Ailton. O carrinho foi pela linha de lado. O jogador Donato. É o Jorginho quem vai colocar-se para a devolução pelo time do Flamengo. Vinícius. A falta cometida pelo jogador Heitor. Vinícius colocou no meio Marquinhos. Tentou o giro e perdeu. Moroni tirou. A falta cometida pelo Pepeta em cima do Moroni. Mas está demais, né? Assim não tem futebol. O juiz precisa analisar um pouco mais. O prejuízo é dos dois times. O grande jogador de Roberto voltou no goleandro. E o Giovani não foi ao ataque agora. Porque tentou dar uma futebolada no Jorginho. Só que o lateral do Flamengo esperou. O Giovani também não deu. E o Vasco ficou com menos do jogador e perdeu a bola. Adilho. Aldair. Lança mal no meio. Não tem cacuente de lateral. É do Acácio. Sai jogando na esquerda com os braços até Heitor. 0 a 0. Este resultado dá o título no Flamengo. Heitor. Paulo Roberto. Mauricinho pediu na ponta. Lançamento é para ele. Vai partir livre para cima do Aldair. No mano a mano. Mauricinho passou de lado a lado. Foi no fundo. Andrade chegou. É no fundo. Corder. O pique do Mauricinho, de fato, não pode ser contido pelo Aldair. Se fosse o Adalberto, talvez até contivesse no corpo. Mas o Aldair não consegue. Paulo Roberto cobrou o Corder levantando fora na marca Peral. Vai subir o Moroni. A cabeçada atirou ao Aldair de qualquer maneira. Paulo Roberto voltou livre pela direita. Arma o cruzamento. Um bateu, dois passos. Um bonito bateu, cruzado. O Zé Carlos salvou. Paulo Roberto botou no tumulto outra vez. Sobe o Roberto. O Zé Carlos não faz alto o goleiro do Flamengo. E o árbitro de Roberto Costa ainda marcou falta. Quando já passamos 30 minutos do primeiro tempo, o Flamengo zero, o Vasco na Gama zero. O Zé Carlos já pegou duas quentes ali. Aí está o goleiro do Flamengo para a cobrança da falta. Foi a décima quarta do Vasco no primeiro tempo. Sobe o Heitor. O Heitor completa. Romário. Aí o Totom. E agora lá vai sair cartão para quem? Bebeto. Bebeto vira as costas para o árbitro e vai andando. Nem toma conhecimento. Amarelo para o Bebeto. E o Andrade é quem chamou o companheiro que não queria se virar para o árbitro. O Andrade foi lá e pediu calma. Este seria o terceiro cartão amarelo do Bebeto. Mas como é a última partida, não vale nada. Mauricinho sai trabalhando o pé na direita no ataque do Vasco com o Paulo Roberto. Levanta na área, sai de lá Zé Carlos. Leandro. Bebeto. Chega Vazinho contra ele e faz a pinta. Andrade. Furou o Andrade. Roberto Dinamite tomou. Partiu o Romário e lançamento é para ele da velocidade. Sai da área o goleiro Zé Carlos. E com o pé rebate. Voltou para o Roberto. Gol vazio. Consegue tirar o jogador Marquinhos armando o contra-ataque com o Adilho. Fala o Adilho. Esse jogo ficou muito forte. A bola para o Adilho participar bem. E mais favorável é o Vasco. O Adilho é o estilo dele. Isso não adianta nem criticar. Mas o jogo continua melhor para o Vasco. Joga com mais atenção, mais determinação. E tem os seus momentos positivos. Porque possui jogada de ataque. Quando a bola é lançada para o Mauricinho. Ou gira ali entre Giovani, Roberto e Romário. Sempre surge alguma possibilidade. O Flamengo não tem jogada ofensiva nesses 32 minutos. E nenhum momento apareceu com um lance que se dissesse. Isto foi pensado, planejado. Não. É como a bola vem que cada jogador tenta improvisar. O Vasco chega a 15ª falta nesse primeiro tempo. Contra 11 no Flamengo. Altair para a cobrança. Olha o torcedor aí como está atento ao jogo. Nervoso e preocupado. Marquinhos. Paulo Roberto combate e toma. Fácil. Marquinhos insiste. Paulo Roberto protege. A falta do Marquinhos em cima do Paulo Roberto. A cobrança rápida para o jogador Vitor. Sai na intermediária jogando pelo Vasco da Gama. Fazendo a pinta no... Vinícius jogou na frente com o Giovani. Adiantou muito. A alta cometida pelo Vinícius em cima do Giovani. É a 13ª do Flamengo. E o Giovani ficou batido. Vai embora Mauricinho. Está valendo. Paulo Roberto fez a finta. No carrinho tomou Vinícius. Sentindo a perna esquerda fica mancando o Giovani. Toma bem Moroni. Prendeu o Moroni. Jogou com o Vitor. Devolução na esquerda. Mazinho. Fez a finta no Jorginho. Insistiu Jorginho. Mazinho ganhou. A falta do Jorginho em cima do Mazinho. A primeira vez que o juiz deu vantagem no lance. No seguinte ele parou. Vitor organiza. Lança na esquerda Romário. Andrade sai para o combate. Botou no meio. Mazinho. Adiantou muito. Bebeto tomou. Puxa o contra-ataque do Flamengo. Lançando o Vinícius. É Moroni. Vinícius quase revidou. Porque o Moroni enfiou a mão no rosto do atacante do Flamengo. Ele quase revidou. E lembrou que já recebeu um cartão amarelo. Se conteve. O abraço do Andrade. Jorginho está a seu lado. Pela direita. Livre. É só tocar. O Mário combate. Ele toca. A bola sai. Vasco bola no lateral. A devolução é do Heitor. O Vitor. 35 minutos já ultrapassados no primeiro tempo. O Flamengo zero. Vasco na cama zero. O Mazinho trabalha. Vinícius. Uma falta sem bola em cima do Vitor. O árbitro ia puxar o cartão amarelo. Mas lembrou que já havia mostrado uma vez com o Vinícius. Então botou a mão no bolso e lembrou que já tinha dado. Então é só nada de vergonha. Cadê coragem, não? Uma expulsão. Aí é um problema de arbitragem. O nível é fraco. Mas também os dirigentes não têm do que se queixar. Porque são eles que contribuem para a insegurança do juiz. O Flamengo zero. Vasco da gama zero. Você acompanha pela TVE Canal 2. Rio de Janeiro. Romário. Tentou passar. Tomou Ailton. Adilho. Marquinhos passa pedido. Bola para ele. Sobra do Andrade. Forçou mal. A bola voltou para o peito do Guto. Vai acabar com o goleiro Zé Carlos. A grande área do Flamengo. Chegar no técnico Antônio Lopes, Jamário. Está gostando do jogo? Eu acho que o Vasco já fazia por merecer o gol. Já teve aí oportunidade de gol. Inclusive pênalti e tudo. Vamos ver. A qualquer momento aí o gol vai nascer. Você concorda com o Lopes? Chirol. Podia estar 1 a 0 para o Vasco? Podia. Foi o Vasco que realmente mais pressionou. Foi o time que apertou o jogo. Que criou chance de gol. Agora. O Flamengo continua embolado naquele problema da lateral esquerda. E agravado pelo fato. De que Aldair não vai à frente. Quando o Adalberto joga é uma peça de apoio importante. Hoje o Flamengo não tem isso. Agora o Vasco está deixando o tempo correr. E o Flamengo vai amansando o jogo. Daqui a pouco faz um contra-ataque aí. Olha o Andrade forçando pela esquerda. Enfrentou Donato. Levantou no meio. Girou Moroni. Até o peito de Paulo. O Roberto girou. Ficou de frente. Apoiou Mazinho. Roberto Dinamite. Voltou Mazinho. Força da esquerda. Romário não domina a mão. A imagem da liberdade. Só o Donato responde de cabeça. A bola vai voltar com o Bebeto. Chega Vitor e tira. Ailton na volta pelo Flamengo. Deu mal. Dinamite tomou. Insistiu Jorginho e recuperou. Andrade. Olha essa bola com o Bebeto pelo meio. Patinou o Bebeto. Trocou de calcanhar o Adilho. Toma o Marquinhos. Bateu forte. Quando tem a chance não trabalha a jogada como deveria o Flamengo. Eram quatro contra quatro. E o Flamengo com força de bola nos pés de Marquinhos tirou. E o Flamengo está jogando nos erros do Vasco. A rigor não está construindo conscientemente. Cada vez que o Vasco erra e já foi a segunda perigosa ali perto da área. Aí surge uma chance. Agora o Marquinhos se precipitou. Tinha nada que chutar nessa bola. Podia ter trabalhado a jogada para cruzar. Estava o Bebeto e me disse na expectativa de um cruzamento. O jogo não chega a ser empolgante. Agora ainda está um pouco contido. A impressão que tem é que se o primeiro tempo terminar 0x0. O Vasco vai aumentar e muito o seu volume de jogo venceu. A falta do Jorginho em cima do Romário. Cobrada rápida. Mazinho trabalha. Heitor. Levanta em busca de Roberto no limite da área. A cabeçada para o Romário. Chegou Leandro. O pezinho salvador apareceu. Volta Mazinho. Vitor. Pode até experimentar. Tentou a pinta. Deixou com o Mazinho. Foi para o Bico da área. Levantou mal. Voltou com o Vitor de graça. Compaíndole no Bico da área. Giovanni briga pela bola. Vem a Donato. Heitor. Moroni. Lançamento busca Maurizinho. Encontra livre pela direita. O Aldair se partiu de Caraboa. Aldair combate. Ele vai no fundo. Na hora do cruzamento. Aldair Dão Carrinho. Foi na linha de lado. Trinta e nove e meio. Primeiro tempo. Zero a zero. Giovanni. Levantou no meio. Romário no peito. No chão. Tira o Andrade. Donato contra o Vinícius. O choque entre ambos e a falta assinalada. Décima, sétima falta do Vasco contra 17 também do Flamengo. Estão iguais em tudo. Há 40 minutos que são ultrapassados agora. Vasco da Gama zero. O Flamengo zero no primeiro tempo. No Maracanã. Decisão do Campeonato Carioca com qualquer resultado. Com a abraça de Guto. Guto levanta em busca de Bebeto. Ganhou o botão na frente. Tirou Donato. Voltou o Andrade. Apoia Hilton. Bebeto. Jorginho. Adilho. Na frente. Ailton está na área. Tenta a fita. Não consegue. Toma Giovanni. Heitor. Completa a penalinha de lado. É só arrebesso o banal em favor da equipe do Flamengo. A devolução é de Jorginho. Adilho. Jorginho e Adilho. Outra vez Jorginho. Olha o cruzamento na área. Sai de lá o Acácio. Pegou. Não largou. Bebeto já subia. Devolveu mal. Guto tomou a antecipação. Chama Paulo Roberto na marcação. Ganha Guto o lance. Adilho. Adilho. Está na área. Chega Donato. Coloca na linha de fundo. É córner. É o primeiro escanteio para o Flamengo no primeiro tempo. A 41,5. O Leandro ia se mandar para a área. Tiraram com ele. Ele mandou o Jupe. Ele é do cobra fechado. Vira Vitor. Voltou ao Daíro. Nossa senhora, hein? Tentou o chute para a boa. Ela saiu na lateral. Próximo do túnel do Acuragama. Mazinho organiza. 42. 0 a 0 no primeiro tempo no Baracanã. Heitor. Donato fora de campo sendo atendido. Próximo ao gol do Acácio pelo médico Guilherme Ventura. Moroni. Encontra Paulo Roberto na direita. Faz o lançamento buscando Mauricinho. Não conseguiu dominar. Chegou Aldair. Mauricinho ganhou na frente. Foi embora. Toca por baixo o Aldair. O árbitro está marcando falta. O Aldair fica desesperado dizendo que não fez falta. Agora, já que a função do Aldair hoje é marcar o Mauricinho, por que ele não cola no jogador de baixo? Até agora eu não entendi. Há um espaço tão grande para o lançamento. Ou direto nos pés de Mauricinho, ou nas costas do Aldair. E o Mauricinho tem muito mais velocidade e está ganhando todas. É um bom momento para o Vasco. A cobrança de falta na direita do ataque. Bem próximo da linha da grande área. Moroni vai até o limite da área. Lá dentro fica o Donato. O Paulo Roberto cobrou. No segundo pau, Moroni. Roberto. Goleiro tirou. Afasta a zaga ao Tomazinho. Bateu de longe. Só tiro de meta e o goleiro Zé Carlos apagou na área. TV é a imagem da liberdade. Mas está o goleiro Zé Carlos sozinho no seu vídeo. Devolve na cobrança do tiro de meta. Vai subir o Mazinho. Errou. Correção de Moroni. Chutou para o alto. Mazinho sobe. Costa mal na direita. Toma Adilho. Olha Bebeto faz tabela com Vinícius. Donato contra Vinícius. A volta com Andrade. Jorginho livre da direita. Recebe. Tenta passar e é derrubado com falta. Décima oitava falta do Vasco para igualar com o Flamengo também no número de faltas. No placar estão iguais. 44 e meio. Primeiro tempo. Flamengo zero. Vasco zero. É, o Vasco foi bem melhor, mas não fez um gol. O Flamengo só atacou com algum perigo no erro do adversário. Está aí, terminou o primeiro gol. Passa o segundo tempo de Flamengo e Vasco. Zero a zero no primeiro tempo. Adilho trabalha. Marquinhos. Ganha do Paulo Roberto vai embora. Enfrenta Vitor. Marquinhos bem pela esquerda. Vai na linha de fundo. Capricha no cruzamento. Donato interrompe a trajetória da bola. O Vasco mudou, Tocagi. O Vasco tem uma alteração. Saiu Giovanni, número 9. E entrou Claudinho, número 15. E ele garantiu que vai jogar na frente. Claudinho. É, um jogador do meio de campo. Jogador habilidoso, mas... Não sei se é o que o Vasco precisa, hein? A saída do Giovanni foi o quê? Contusão ou o Lopes não gostou da atuação do jogador? Não, por ordem tática apenas. Ele quer mais um jogador no ataque. Aí está o goleiro Zé Carlos. Na direita Jorginho se mandando para o ataque. Vamos acompanhá-lo. Romário vem para o combate. Ele toca com o Bebeto. Recebe na volta. Passou. Foi derrubado. Januário, vamos tirar a dúvida aqui com o Lopes. O porquê da alteração? Porque nós precisamos ganhar o jogo. Tornar o time mais ofensivo. Até o Roberto um pouco mais para trás. E vamos botar o Claudinho com o objetivo de ter mais um artilheiro na frente. Você viu? É a Taça Rio. A Taça que vai ser levada hoje. A Ação do Armoário para a Gávea. Olha o Bebeto. Fez o giro. Ficou de frente. Rolou. Girou o Moroni. Voltou o Andrade pelo Flamengo. Apoiou na direita Jorginho. Forte demais a Bona Saia. Só tiro de meta para o goleiro Acácio. Girou essa saída do Giovani. Giovani vinha fazendo os lançamentos. Era o encarregado dos lançamentos do time do Vasco. Sem ele, como é que fica o Vasco? A explicação do Antônio Lopes procede. O Giovani, dos três jogadores que estão aí no campo, é o que menos destrói. É aquele que menos tem o estilo de marcação. Já que o Vasco quer acrescentar alguém ao ataque. E eu aproveito para lembrar que o Vasco, o que joga de bola alta na área, não é brincadeira. Então lá está o Claudinho, esperando já a primeira. É uma tentativa. Adilho lança Vinícius. Aperto na direita ele domina. Bota pelo meio com o Andrade. Na frente de Bebeto. A falta está anotada. Levava vantagem o Flamengo. Irritante, irritante. Esse juiz realmente está certo que ele se defenda marcando tudo. Mas vamos respeitar um pouco o espetáculo. Olha, no primeiro tempo foram 36. Seis faltas. 18 de cada lado. Aldair. Bateu Aldair. O susto no Acácio que salvou. Ficou de pé a galera no Maracanã, no chute de Aldair e a defesa do Acácio. A bola fez uma curva, despertou a galera e agora o Bebeto fica com o apoio dos torcedores. Vai o Martinho para o escanteio. E apenas um esclarecimento. O troféu que foi mostrado aí, apenas mais um troféu, não é a Taça Rio. É o troféu que será entregue ao melhor jogador em campo. Não vem mais coisa aí para o clube vencedor do jogo. Primeiro escanteio do segundo tempo, o Flamengo. Aí o topar de cobrança. Na ponta direita ele cobra, levanta na área. A cabeçada para trás, Adílio e agora, nas mãos do Acácio, Adílio perdeu a grande oportunidade do Flamengo. Faltou força na cabeçada do Adílio, somente isso. O Flamengo chegou bem na cobrança do escanteio, quase que o Adílio aproveita. O goleiro Zé Carlos do Flamengo. Devolve procura no meio. O evento vai subir contra ele, Basinho. Responde, Basinho. Volta, Ailton. Marquinhos pela ponta direita. É a saída de Giovani. Já esclareceu o que vai acontecer. O Vasco quer decididamente jogar com quatro atacantes. Então, parar o bloqueio com os dois jogadores que, exigidos na função defensiva, melhor se adaptam a isso, que são Vitor e Mazinho. No momento, cada vez que o Vasco ataca, está todo mundo lá na frente. Maurizinho, Romário, Roberto e Claudinho. Adílio tentava passar. Moroni tomou, voltou com o goleiro Cássio. Vitor. O Flamengo começa a cantar no Maracanã. Cinco minutos ultrapassados no segundo tempo. Mais quarenta minutos para o Flamengo ganhar o título de 86. Vinícius arranca. Vitor ganha o lance. Insiste Vinícius. A falta de Vinícius em cima do Vitor. A cobrança rápida para Mauricinho. Paulo Roberto se mandou pedindo. O lançamento é para o Roberto. Tirou, ficou de frente. Tentou passar, não deu. Briga pela bola. O Claudinho ganha o lance. Veio o Dinamite. O mete falta. O número de faltas no segundo tempo não caiu. Em cinco minutos e meio, cinco paralisações. Marquinhos. Ganhou do Paulo Roberto, foi embora. Vinícius é agora. Limpou, bateu. Bateu para fora. E tinha o Bebeto Liga ao seu lado pedindo bola. Mas arriscou o chute do Vinícius muito mal. Boroni sai jogando pelo Vasco. Esse bom momento que o Flamengo está vivendo, em seis minutos de jogo, decorre da ausência de Giovani. Porque o Vasco tinha um jogo planejado, em que Giovani era peça importante de distribuição. Vai ter que se adaptar aí. Eu não sei se vai haver tempo para isso. Heitor sobe para a esquerda, nós acompanhando pela TV. Valdinho. Heitor. Levanta no meio, o Dinamite, na frente. Romário. Limpou. Mauricinho, de frente. Fez a pinta. Caminhou. Bateu e bateu. De perna esquerda para fora. É só que o Liga meta para o gol, e o José Carlos TV é a imagem da liberdade. Amanhã, oito da noite, a arte e a alegria de Van Lins, em Eu Sou o Show. Claudinho, pelo Vasco, com o Dinamite. Girou, ficou de frente e sofreu a pau. Leandro convenceu. Vitor colocado para a cobrança. O Vasco vai todo à frente. O Moroni também vai para a área. Vitor levanta buscando o Moroni na direita. Romário. Mauricinho. Moroni. Ajeitou. Bateu. Tocou na zaga. Girou o Aldair. Volta o Mauricinho. Não domina e a bola sai. Marquinhos vai buscar a bola sem nenhuma pressa. Vai lá o Roberto. Briga com o Marquinhos. Roberto Costa também discute. Chamando a atenção do jogador. Agora o Roberto chama a atenção do Gandula. Vitor apoiando o Tentano Mauricinho. Guto faz a proteção e a bola sai no fundo. É tiro de meta para o Flamengo. O Flamengo está a 37 minutos do título. Oito jogados no segundo tempo. Flamengo zero, Vasco zero no Maracanã. Inteiro no seu vídeo, goleiro Zé Carlos, na devolução do tiro de meta. Vai subir Mazinho no meio. Respondeu de cabeça buscando o Claudinho. Jorginho toma. Claudinho entra em luta contra ele. Melhor Jorginho. Bebeto não domina a bola sai. Tem pressa o Bebeto. Tem pressa o Bebeto. Mazinho joga. Bebeto. Limpou em cima do Bebeto. Jorginho tocou. Já tem falta. Moroni. Moroni. Aí está o Donato. Mazinho. É agora o encarregado das armações das jogadas do Vasco. Força da esquerda. Heitor recebe. Heitor chegando, levantando no meio. Vira o Andrade. Volta Bebeto. Toca o Mazinho. Andrade. Jorginho. Insiste Roberto sobre ele e comete falta. Não. Diz que a bola saiu e é só lateral. Mazinho e Roberto. Outra vez Mazinho. É o Vasco tentando chegar. Já tem falta. Assinalada de Mazinho em cima do Ayudo. Dez minutos jogados. Segundo tempo. Flamengo zero. Vasco zero. A 35 minutos do título está o Flamengo. Tentativa pela direita sai. Não chega na bola o jogador Vinícius. Donato joga no peito, no chão. Faz um giro e fica de frente. Arma jogada com Mazinho. Camisa 8 do Vasco trabalhando pela esquerda. Buscando na direita. Encontrando Paulo Roberto. Mauricinho se apresenta e pede. Já recebeu. Paulo Roberto passou pedindo. Mauricinho prende. Passou no meio de dois. A cobertura do Ailton. Aldair. Vinícius e a falta do Donato. A quinta falta do Vasco nesse segundo tempo contra a quatro do Flamengo. O Flamengo ganha cada segundo que pode em busca do título de 86. Levanta no meio. Bebeto subiu. Heitor tirou. Completou. Moroni. Volta do Guto. Leandro. Vai apertar o Romário. Joga na direita Jorginho. Outra vez Leandro. Mazinho vai lá e toma. Tenta armar o contra-ataque. Mete a mão na bola o Jorginho. Joga o Vasco com o Vitor. Chega pelo meio. Giramite. Tirada do Leandro. Volta Vitor. Briga pela bola. Ganha em duas cabeçadas com o Roberto. A recuperação é do Guto. Ganha Jorginho em definitivo pela direita. Sai jogando pelo Flamengo. Busca na esquerda o Adilho. Dá sequência. Jogada de cabeça na esquerda com o Marquinhos. Vai para o Vigo na área. Marquinhos. Contra ele. Paulo Roberto. Volta com o Adilho. Chega Donato. Foi no meio. Bebeto tenta lhe calcanhar. Sobra do Vinícius. Eldrade. Adilho. Livou. Bateu mal. Sai o Vasco com o Vitor na resposta. Vamos acompanhar o contra-ataque Vascaíno. Roberto pediu no meio. Vitor prendeu. Trouxe para a direita até o Maurizinho. Já ganhou do Aldair. O tucado não caiu. Maurizinho rasgou no meio. Roberto recebeu. Adiantou mal. É do Zé Carlos. E nesse lance o Lazzarone deu uma broca em todos os jogadores de ataque. Que não recuaram imediatamente para fazer a cobertura ao ataque do Vasco. Goleiro Zé Carlos. Devolve buscando no meio Bebeto. Chega o Donato. Atrapalhou-se. Ficou difícil. Lutou contra Bebeto. Fez a pinta. Encontrou na esquerda. Colocado livre o jogador Heitor. Perto dele Claudinho recebendo. Vazinho e Heitor. Outra vez Vazinho. Moroni. Flamengo volta todo. Encolheu-se no seu campo defensivo. Vasco crepe. Heitor. Esse é Vitor. Vai experimentar de longe. É só tiro de meta para o goleiro Zé Carlos. Treze minutos no segundo tempo. Já é sinal de nervosismo esse chute aí, Jirol. É algum desespero. Mas uma tentativa quase impossível. Não só pela distância. Mesmo que se pega bem. O Zé Carlos hoje é um dos destaques do time do Flamengo. Agora o Vasco. Está pagando o preço de uma mudança muito radical que sofreu o seu time. Com a saída de Giovani e a entrada de Claudinho. Por outro lado, o Flamengo sente-se que é até mais encorajado para ir à frente. Porque os espaços apareceram mais no meio do campo, é evidente. Ali só estão jogando fixos permanentemente Vazinho e Heitor. De forma que ficou mais fácil para o Flamengo dominar o meio campo e fazer um jogo de toque que é o que mais lhe favorece. Romário tenta pelo meio. A subida. Meteu a mão na bola. Meteu a mão na bola. O Flamengo responde com o Jorginho. Bebeto coloca se pedindo. A falta cometida pelo jogador Vazinho. TV é a imagem da liberdade. A liberdade. Hoje é o trabalho de Marquinhos. Marquinhos bateu. Acácio pegou. Jogada boa. O Marquinhos lance individual. Agora uma falta do Leandro em cima do Romário. Vazinho. 15 minutos jogados. Segundo tempo. Vasco 0. Flamengo 0. Paulo Roberto. Mauricinho. Aldair toma. Mauricinho insiste e comete falta. É a sétima falta do Vasco contra 5 do Flamengo no segundo tempo. Da intermediária do Flamengo, Leandro. Tomou Claudinho. Voltou a Hilton com Jorginho. Vitor subindo. Andrade. Tentou a jogada individual. Vitor subiu. Roberto Dirami tira a volta. Mazinho. Apanha e sobe pela esquerda. Claudinho se mandou pedindo. Ele prendeu contra o Andrade. Sofreu a falta. Jogando o Donato. Agora é Paulo Roberto quem se manda. Roberto pede. Mauricinho se lança. O lançamento é para o Mauricinho. Chega Guto na cobertura. Mauricinho passou. Atratalhou-se com a bola. Ela saiu no fundo. O mais difícil ele fez. Foi fugir da marcação do Zé. Primeiro do Albaír. Depois do Guto. Acabou permitido a saída da bola na linha de fundo. É só que o doberta para Zé Carlos. O sem pressa. Se é Carlos devolve. Sobe o Donato. Responde de cabeça em busca de Claudinho. Heitor. É só lateral e é Vasco bola. Moroni. Deberto contra ele. Heitor. Romário no meio. Vitor. Paulo Roberto livre na situação de ponteiro direito. Vai embora. Chega o Vasco com perigo pela direita. Paulo Roberto vai na linha de fundo. Na boa. Cruzou na medida. Cabeçada. Salvou o Roberto no peito. No chão. Tentou passar. Maldéu. Vasinho na volta. Ajeitou. Rolou. Vitor encheu o beco contra a zaga. Botou ele mesmo o Vitor. Trabalhou contra Vasinho. Toca Vasinho. Livrou-se de dois. Abriu. Dropa o Heitor para a cobrança. O Vasco é todo o ataque em busca do primeiro gol da partida. Zero a zero contra o Flamengo. Heitor levanta na área. Sobe Moroni. Botou no meio. Tirou a zaga. Voltou Paulo Roberto. Levantou. No meio. Romário está marcado o impedimento. Mesmo assim não dominou. Mas no momento em que foi feito o toque do Paulo Roberto para o Romário. O Vander de Carvalho ergueu a bandeirinha sinalando o impedimento. TV é a imagem da liberdade. Qual é a próxima atração anunciada pelo Nazarone? Júlio César, número 15, vai entrar. Quem sai, Júlio? Vinícius. Sai Vinícius, número 10, para a entrada de Júlio César, com a camisa 15. O Vasco chega pela direita com o Paulo Roberto. Deixou com o Maurizinho. Vai Marquinhos, consegue tocar no meio. Até Adilho. Olha aí, três contra três. Vinícius fez a filta. Fugiu. É só cabrujar. Bebeto solta. Ele tentou. Está marcado o impedimento do Bebeto. Saberam aqui do Júlio César quais foram as instruções do Nazarone? Passar o Adilho para fazer travante e entrar no meio para fechar. Bem, passar o Adilho para ser travante é força de expressão. O Nazarone lançou o Júlio César no lugar do Vinícius para segurar mais um jogador no meio-campo. Agora, a intenção do Flamengo realmente é deixar que o tempo passe. Porque senão entraria Alcindo, que era já a substituição clássica no time do Flamengo quando precisava de força ofensiva. Tirava Vinícius e colocava Alcindo. E Bebeto sim, aqui, ia para o centro do ataque. Mas o Alcindo, o Chirol, está contundido nem no banco está. O Flamengo teria o jogador Carlinhos, que também é a ponta-direita. Exatamente. Hoje seria o Carlinhos. Mas então a intenção do Nazarone, nitidamente, é segurar mais o meio-campo. Mais um jogador, porque o Júlio César é um jogador de meio-campo. Vinte minutos, já ultrapassamos o segundo tempo. Vasco zero, Flamengo zero, vai subir. Moroni. Mazinho sobe. Júlio César ganha. Claudinho recupera. Volta com o Heitor. Zero a zero, Vasco e Flamengo. Lançamento para o Romário. Gira Leandro. Volta o Vasco. Erra Júlio César. Ganha Andrade. Jorginho. Levanta mal. Heitor toma. Vitor. Lançamento para o Romário na velocidade. Chega Leandro contra ele. Faz paredinha. Regou o Romário e ele volta a bola com o goleiro Zé Carlos. Enquanto isso, do outro lado do campo, o goleiro Acácio faz aquecimento. A bola não foi lá ainda no segundo tempo. Vinte e um minutos e trinta. Vitor. Só foi naquele chute do Aldair, né? Paulo Roberto. Exatamente. Falta do Aldair em cima do Maurizinho. Paulo Roberto cobrando. Levanta no limite da grande área. Moroni sobe. Tiraguto. Volta Heitor pelo Vasco. Recebe a bola e o combate do Ailton. Heitor sobe pela esquerda. Cruza na área. Sobe Roberto. Roçou de cabeça com o Maurizinho. Deixou até Paulo Roberto. Foi para a área. Não deu ainda. Marquinhos combate. Ainda Paulo Roberto ganha o escanteio. No Vasco vai entrar o Santos. Número dezesseis. Vamos ver qual será a alteração do Vasco. Cortando o Santos. Paulo Roberto para a cobrança do Córder. É o segundo que ele levanta na grande área. Todo mundo sobe. Guto tira de cabeça. Vai voltar Moroni pelo Vasco. Até o goleiro Acácio está na intermediária. O resto na área do Flamengo. Gira Marquinhos. Ganha Vitor. E foi o Vitor que na quinta-feira seguinte ao último jogo. Diz que até o Acácio deveria atacar. Porque o Vasco precisa vencer. Marquinhos. Gira na intermediária com o Ailton. Andrade. Lança forte da esquerda para o Adilho. Coloca no meio com o Júlio César. Bebeto se mandou. Júlio César carregou. Chegou próximo da área. Falta no Vasinho. É a oitava falta do Vasco no segundo tempo. Oito também já cometeu o Flamengo. Agora o técnico do Flamengo manda instruções pelo massagista. Para Marquinhos. Aldair e Adilho em posição de cobrança. Quando você vê o Acácio orientando a barreira. E agora dois jogadores do Vasco. Três com a chegada do Vasinho. Aldair bateu contra o corpo do Roberto Diramit. A bola saiu no fundo. É córner. É o segundo escanteio para o Flamengo no segundo tempo. Quando também já cobrou dois córneres do Vasco na Gama. Paulo Lopes se movimentando. Vai fazer mais uma troca. É Santos é quem vem aí. É a próxima atração do Vasco na Gama. Santos. Agora que sai Mauricinho. O Marquinhos para a cobrança do córner. Levantou no meio. Tirou de cabeça o Heitor. No Vasco sai Romário. Romário número 11 para a entrada de Santos 16. Qual é a do Lopes colocando dois ponteiros direitos. Já tem na ponta esquerda um jogador que é de meio de campo e é direito. Acredito que seja cansaço de ver o Romário não jogar. Porque há algum tempo já nessa decisão. Não é no jogo só de hoje não. Nos anteriores. E a atuação de Romário é discretíssima. Para não dizer muito ruim. É uma opção. Jogador mais físico. O Lopes está fazendo o que. Pode conhecendo os jogadores. O que ele dispõe. Pela direita tenta o Flamengo, o Bebeto, o Jorginho. Cavaleu do lance. De qualquer maneira o Claudinho toca na linha de lado. Saber aqui do Santos como é que vai ficar agora o time do Vasco. Se eu arrumar eu vou jogar mais pela esquerda ajudando mais ataque. Olha a bola na área. É do Acácio chocando-se contra o zagueiro Moroni. Sai rápido pela direita com o Paulo Roberto. Vamos acompanhar o ataque do Vasco. Mauricinho abriu na ponta. O lançamento é para ele. A Altair dá o carrinho. Acerta. Mais jogador do que bola. Mas está valendo. Guto. Sobe o Mazinho. Vale o lance. O Arco marca falta. Cobrada rápida. Claudinho. Vitor. Heitor. 25 minutos jogados. O Flamengo está a 20 minutos do título. Olha a bola na área. Roberto subiu. Romário lançado. Não consegue chegar. Jorginho coloca a penalinha de lado. A bola não sai. Vai subir o Júlio César. Ganha o lance pelo Flamengo. A recuperação é feita pelo Mazinho. No meio com o Vitor. Paulo Roberto Pedro recebe. Tenta Maurizinho contra Aldair na luta isolada. Por baixo vem o Aldair. E o Aldair no segundo tempo colou realmente em Maurizinho. O que não fez durante todo o primeiro tempo. Uma nova falta agora do Marquinhos em cima do Donato. Quando troca-troca se estabelece. Aí está o Santos do G6. Já está fora do campo. Romário. Romário que deixa o campo como um artineiro do campeonato estadual com 20 gols. Donato levanta buscando Claudinho. Tira a zaga. Voltou Maurizinho. Tentou dinamite. Subiu. Ainda Maurizinho. Aldair para o alto. Bebeto ganha. Moroni recupera. Apoia pela esquerda. Heitor. Vamos acompanhar o lateral do Vasco. Mazinho. Por Ramal. Da sorte a bola chega com o Vitor. Ganhou bonito no Júlio César. Ainda o Vitor. A tabela não deu. Maurizinho ganhou. Voltou com o Vitor. Abriu na direita para o Roberto. O Vasco chega com perigo pela direita. Na frente do Paulo Roberto está Marquinhos. Ele tentou passar. Passou. Evitou a saída. Marquinhos colocou na linha de fundo. É o quarto escanteio para o Vasco neste segundo tempo. Todos pela direita. Paulo Roberto cobra. Levanta no meio. A cabeçada do Donato põe na linha de fundo. É só tiro de meta para Zé Carlos. TV é a imagem da liberdade. A devolução sobe Vitor. Moroni. Lançamento para o Roberto. Girou no peito, no chão. Desarmado. Ailton tira. Volta Vitor. Vitor faz uma grande partida. Maurizinho lançado na direita. Recebe a bola e o combate do Aldair. Já estão. Tem três contra ele. Canha o quintas. Canteio chutando nas pernas do Guto. A bola vai na geral. E de lá para voltar vai demorar. Lá vai o Lopes na beira do campo. Olha o técnico Antônio Lopes aí. Chama e dá instruções a Vitor. Exatamente Vitor que é um gigante. Só foi o papo aí Lopes. Nada. Ele só foi lá desejar boa sorte para o Vitor. Paulo Roberto cobrando, levantando na área. Moroni subiu. Bateu na zaga. Saiu de lá o goleiro Zé Carlos e é dele. Aí está o Zé Carlos para a devolução. Vai subir o Bebeto. Já ganhou. Foge no Donato. Insiste o zagueiro do Vasco. Coloca pela linha de lado. Bola cai na geral. Para voltar. Mostrava a Tazinha que o jogo acabou. Entra em cena. A bola reserva. Marquinhos. Contra ele. Paulo Roberto no combate. Júlio César. Marquinhos vai no fundo. O Capricho agora vai estar na área. Marquinhos botou para trás o Bebeto. E o... Gol! Gol! Do título o Bebeto! Camisa 7 a 30 minutos do segundo tempo. Na jogada pessoal de Marquinhos, o Bebeto recebeu, limpou e bateu. Colocou seu nome no eletrônico de Maracanã porque sabe o que é disso. É disso que o campeão gosta. E todo o banco do Flamengo correu para se abraçar com os jogadores que correram em direção a aqui. Próximo a geral, próximo a torcida do Flamengo. Já tem até torcedor dentro de campo. Já conseguiram invadir o campo para festejar. O Leandro saiu feito um louco pelo campo, pulando realmente, comemorando o título. Faltam 15 minutos. O Vasco tem de fazer dois gols. O técnico Antônio Lopes, que passou a mão no rosto, pensando... Sei lá, será que ainda dá? Foi o gol de número 13 e 6 do Bebeto. Ele é o artilheiro do Flamengo. Gol de número 44. Quando a torcida do Vasco começa a tomar o caminho de casa nas gerais, começa a ter mandado a vascaína, Chirão. O Flamengo que defendia o empate, jogou o tempo todo para isso. Quem sabe houvesse uma oportunidade de fazer o gol. A cara está defendendo a vitória. Uma jogada individual que decidiu tudo. O mérito maior de Marquinho, que recebeu um passe muito bonito na tabela de Júlio César. Fez a jogada e o Bebeto apareceu, circunstancialmente, sozinho e fez o que sabe fazer. O jogo para o Vasco foi bom no primeiro tempo, mas neste segundo, as mudanças não surgiram efeito. Principalmente a entrada de Claudinho, que se entrou para ter uma opção de choque dentro da área, com 31 minutos, não fez nada. De forma que não se pode considerar nem injusto o resultado, porque o Flamengo se preparou e se programou para isso. Seguraram o empate e, se possível, fazer o gol. Tem. Quando o Júlio César tenta a fuga lá pela direita, toma o Mazzini, puxa o contra-ataque do Vasco. Santos já perdeu. E se o Marquinho não fez o gol, fez toda a jogada do gol. Ele que discutiu muito com o técnico Antônio Lopes antes da primeira partida da decisão. Disse que daria uma resposta. Não sei se é essa a resposta. Agora uma nova falta cometida pelo Mazzini em cima do Marquinhos. O Marquinhos fica no chão, o árbitro manda o Jorginho Cobre. Olha, o Bebeto tenta, tira Paulo Roberto. Santos contra ele, o Andrade. A falta do Andrade em cima do Santos. Finalmente um gol no Maracanã. Depois de mais de 150 minutos, esse gol. Donato ganha de dois, raca do meio e vai embora. Donato chega. Claudinho. Toma a zaga do Flamengo, sai jogando o Marquinhos. Arba o contra-ataque com o Adilho. Júlio César se manda pelo meio. Tira Vitor, volta o Adilho. Choca-se. Fica a bola com o Adilho. Vitor ficou no chão. Caiu mal. Marzinho vai lá, divide. Marquinhos ganha, foi puxado pela camisa. A nota está lotada contra a equipe do Vasco. Sai cartão amarelo para Marzinho. Para o exame anti-doping pelo Vasco, Vitor e Heitor. Pelo Flamengo, Duto e Aldair. Eu gosto de você. Eu gosto de você. Canta a torcida do Flamengo, fazendo um carnaval do Maracanã. Vitor tira, Vitor combate, Vitor ganha, lança Mauricinho. Na velocidade, chega Kuto, consegue voltar até o goleiro. Com os braços, ele joga na esquerda até Aldair. E é o que parece, pelo menos no meu entendimento, tirar uma grande revelação deste ano no futebol carioca. Não lhe parece? Como o zagueiro de área. Não há dúvida de quem foi. Ailton. Jorginho. É o Flamengo trabalhando, chegando perto do título. Calcão só 11 minutos. O Vasco ainda respira esperança. Lançamento para o Mauricinho na velocidade. Vai embora Mauricinho. Parou muito mal. Acho que vai expulsar o Andrade. Não, cartão amarelo. Ele paralisou o lance porque o Andrade veio na corrida e empurrou o Vitor, tentando evitar o lançamento do jogador do Vasco. Inclusive está de joelhos, inclusive explicação ao Roberto Costa. Falhou terrivelmente o árbitro. Tirou toda a vantagem do Vasco. E a taça Rio já está à beira do campo. Aí está o retrato de um mau árbitro. Se ele marcasse tudo em cima, não dando vantagem, é uma opção que veia. Antiesportiva, mas vai lá. Mas esse lance... E o Lopes tão queria, quando soube da escalação, ficou um arara. Inclusive surgiu um atrito entre ele e o dirigente Eurico Miranda. Surgiu até o quadro, que qualquer que fosse o resultado hoje, o Lopes já teria pedido demissão. Olha o Vitor. Andrade retoma. 35 minutos jogados, só faltam 10 para a comemoração definitiva do título. Pode a torcida do Flamengo continuar cantando, porque o Vasco tem que fazer dois para tomar esse título do Domingo. Paulo Roberto. Júlio César recupera, mas já tem falta do Bebeza e Paulo Roberto. Mauricinho vai subir pela direita. Contra ele Marquinhos. Mauricinho vai embora. Marquinhos insiste na marcação, pisa na bola Mauricinho. O árbitro marca uma falta que agora não houve. Mauricinho pisou na bola. Marcou a falta contra o Flamengo. Na direita do ataque do Vasco, o Paulo Roberto vai fazer o levantamento da grande área. Começa um incêndio lá na torcida do Vasco. Queimam as esperanças do Vasco. Esse juiz é tão ruim que ele marca a falta, manda até por do lado. Ele manda a barreira se armar na distância regulamentar e vai para a direção lá da área para autorizar a moto de Costa. É evidente que alguém mexe na bola ou alguém avança na barreira e ele só vê depois. É o Flamengo sendo atacado pelo Marco Gonçantos. Heitor levanta na área. Zé Carlos sobe e é dele. Só faltam oito para que o Flamengo comemore em todo o Brasil o título conquistado. E o que começa a aparecer de gente dentro de campo é brincadeira. Vira Zé Carlos. Vai chegar Donato na bola. Chega contra ele Bebeto, consegue tocar pela linha de lado. Flamengo bola no lateral. Cartão amarelo, botão para o Júlio César no meio de campo. Só Deus sabe por quê. Adilho. Contra ele Moroni. Moroni tira, a bola sai no fundo, é córner. Júlio César foge de basinho. Ailton. Andrade. Júlio César. Bateu a cartilha! O que acontece? O Flamengo! O futebol carioca tem novas cores e são rubro-negras. 2 a 0 na decisão final do Vasco. Flamengo 2. Júlio César no francaço do goleiro Acácio. Aos 39. O Júlio César não tem nada com isso, não é Acácio? Porque gol é disso que o campeão gosta. O interessante é que antes do jogo havia um comentário aqui no Maracanã de que todo dia dos pais um goleiro é uma mãe. Hoje a mãe foi o Acácio. Um frangaço, o verdadeiro frangaço do goleiro. E o Júlio César marca o seu terceiro gol no campeonato estadual. Roberto Dinamite arrancando, derrubado. Agora, estou impressionado. Estamos chegando a 40 minutos. Foi tanto dinheiro no Maracanã. Que não tem renda até agora. Ninguém informou a renda. Vou informar amanhã. O clube serão informados por telegrama. A festa é rubro-negra. Mas o Dinamite tem pala na agulha, hein? O goleiro Zé Carlos encostado na baliza orientando a barreira. A barreira se formando na direção da marca penal. Roberto e Heitor em posição de cobrança. Ali é para o Dinamite. Roberto. Toca na barreira. Voltou o Vitor. Bateu. Toca Santos contra o Aldair. Volta o Mauricinho. Briga pela bola. Tira o Aldair de qualquer maneira. 40 minutos jogado. O manto rubro-negro. Estende-se sobre o Rio de Janeiro. Flamengo é campeão carioca. Olha o Roberto Dinamite tentando. Curto tira. Volta o Heitor. Briga pela bola. Jorginho ganha. Acabou com o Romário. Acabou com o Claudinho. Acabou com quem apareceu. Colarinho lateral. Jorginho. Olha uma falta. E a entrada em cima de Heitor. Um grito só no Maracanã. É campeão, é campeão. Aqui neste geral. 41,5. O resultado é merecido. Títulos tem duas mãos. Bem, o futebol. Este ano no Campeonato do Rio de Janeiro. Não foi nada brilhante. Agora o Flamengo. É evidente que mereceu. Ganhou a Taça Rio. Marcou o maior número de pontos. Durante o Campeonato inteiro. E hoje no último jogo. Está vencendo por 2 a 0. Do ponto de vista do Vasco. Depois do lance. Júlio César faz a fita pela direita. Tenta levantar. Mas a zaga tirou com o marzinho. Mas do ponto de vista do Vasco. O que lhe faltou nesta decisão. Foi exatamente. A capacidade de atacar. O domínio no primeiro tempo. Foi total. Eu digo total. Dentro daquilo que o futebol. Mostra em organização de jogo. E ambição. De ataque. Mas faltou. Romário. Faltou Roberto. O Flamengo. Entrou em campo. Muito mais. Para levar o Vasco. A uma possível loucura. Amarrando o jogo. Se defendendo. E na expectativa. Vendo se sobrava. Algum espaço para o Bebeto. Muito menos do que para o Marquinhos. Que acabou sendo o elemento decisivo. Porque Marquinhos. Ficou ajudando. O Aldair. Um pouco esquecido. Da sua obrigação ofensiva. Agora se não acontece. Gol nenhum. E o título. Se decide com mais um empate. 0 a 0. Aí ia ser uma frustração. Terrível. De forma que. Pesando tudo o que aconteceu no jogo. O Flamengo construiu as suas duas oportunidades. Fez os dois gols. Sendo que o segundo. A bota frango do Acácio disse. Foi uma falha terrível. Júlio César não tinha o que fazer com a bola. Chutou para o gol. E o Acácio aceitou. Não foi um jogo brilhante. Se não. Prevalecesse o aspecto decisivo. Se dessa partida. Não saísse o campeão. Estaríamos lamentando. A maior parte do tempo. De desperdício de um futebol. De categoria. Bastante duvidável. Mas. Como vale o título. É uma tarde. Ou uma noite. De glória para o Flamengo. Que acumula mais uma vitória. Em sua vida esportiva. E para o Vasco. Um tremendo castigo. O Vasco que teve. Os dois principais artilheiros do campeonato. Romário. E o Roberto. E acaba melancolicamente. Sem fazer. Um gol sequer. Em três partidas. Está aí. Campeonato legítimo. O Flamengo se programou. Para conseguir. Isso. Ou melhor. Conseguir. Um empate. E acabou vencendo. Está na base. 44 minutos jogado. O Flamengo é campeão carioca. Bom, Gerardo. Enquanto a arrecadação. A segunda parcial. Ainda não a definitiva. 3 milhões e 900 mil cruzados. Ainda não foi a definitiva. E o jogador Marquinhos. Foi eleito o melhor em campo. E vai receber a bola de ouro. 44 e meio. Tanta a torcida do Flamengo. A torcida do Vasco. Coloca fogo no Maracanã. Mas de outra maneira. Isso é lamentável. Deprimente. Triste de ver se isso. Várias fogueiras imensas. Nas arquibancadas do Maracanã. Arquibancadas foram recuperadas. Há pouco tempo. Um gasto enorme. Aliás dinheiro do próprio torcedor. Mas não é porque ele paga que ele tem direito de ser vândalo. E isso é ato de vandalismo. A festa é rubro-negra. A festa é do Flamengo. Uma nova falta. A vontade de quadrada. Júlio César Cimanda. O campeão é campeão. Pode acontecer aí no terceiro gol. Júlio César faz a pinça. Bonita. Está na área. Outra mais. Acabou perdendo. 45. Roberto Costa pode acabar a qualquer momento. Paulo Roberto briga com a bola e contra o aniversário. Vai terminar o jogo. O árbitro olhando para o relógio. Claudinho. Heitor. Aí está o Moroni. O toque com o Santos. Mauricinho. Cruzar a bola. Agora sai. Um minuto. A lenta hora. Roberto Costa vai encerrar o jogo. Ele manda o José Carlos. Entregar-lhe a bola. Termina o jogo. Um balão puro. O Maracanã não terminou o jogo. Roberto Costa pega a bola. Árbitro. Túnel do árbitro. Flamengo. Campeão carioca de 1986. 2 a 0 no Vasco no jogo final. Um gol de Bebeto. Um gol do Júlio César. A vitória e o campeonato. Ambos foram merecidos para o Flamengo. Um time que passou grande parte desse campeonato com problemas sérios de desfalques, de contusões, de cartões e tudo mais. O Flamengo, em um certo momento, chegou a ter oito ausências no seu time. Uma coisa considerável dentro de uma campanha de um campeonato. O Vasta Gama, que também fez uma boa campanha, jogou muito melhor no primeiro turno. Venceu bem o primeiro turno. E caiu inexplicavelmente no segundo. Principalmente na fase final, quando foi perdendo e empatando em jogos que não poderia nem perder nem empatar. Não sei se a vitória do Flamengo, o campeonato do Flamengo, se deve mais à ascensão do Flamengo ou à queda do Vasta Gama. De qualquer maneira, não se pode tirar o mérito do Flamengo por vários motivos. Primeiro, por um técnico absolutamente novo e jovem, que é Sebastião Lazzarone. Capaz de superar todas as dificuldades que encontrou no caminho para conquistar esse título. O primeiro da sua carreira, pelo menos no Brasil. E depois, por esse time jovem que o Flamengo vem colocando. Revelações como o Aldair, o goleiro Zé Carlos, o menino Ailton no meio do campo. E principalmente, principalmente para o Flamengo, a ascensão de Bebeto, que surge como o jogador decisivo que o Flamengo sempre esperou que ele fosse. Vitória do Flamengo absolutamente justa no jogo de hoje, muito embora o Vasco pregasse muito. Mas no momento em que o Vasco teve que se abrir, no momento em que o Vasco teve que atacar, o Flamengo encontrou espaço e fez dois gols garantindo o título. Um título que mais do que trabalho, mais do que esforço, tem tudo de um milagre. Porque houve momentos em que nem o mais querido, o mais apaixonado torcedor do Flamengo acreditava mais no seu time. Parabéns ao Flamengo pela superação. Parabéns ao Flamengo pela renovação. Parabéns ao Flamengo pelo título. Canta a torcida do Flamengo, o hino do clube. Festejando o título almejado desde 1981. Depois de 81, em termos os títulos cariocas, é agora que a torcida do Flamengo volta a vibrar. E agora aqui, Januário, o jogador Jorginho, lateral direito, que conquista o seu primeiro título estadual. Olha, isso que é dedicado a todos os pais hoje. Realmente, a rapaziada teve uma vontade imensa. Você vê que foi um trabalho maravilhoso de oito meses. Rapaziada jovem, mas muito experiente, com muita vontade de vencer e foi o que deu. E a esperança agora para o Campeonato Brasileiro? Isso aí é manter, manter, é continuar. Porque a equipe jovem, mas está ganhando cada vez mais maturidade, eu tenho certeza que a gente vai muito bem no Campeonato Brasileiro. Januário. Você está vendo aí a Taça Rio dos jogadores do Flamengo. Mostra para o torcedor rubro-lego. E a cada instante que passa, do lado do Vasco da Gama, do lado das arquibancadas do Vasco, o fogo aumenta. Januário. São agora já centenas de focos de incêndio no Maracanã, nas arquibancadas, nas gerais e nas cadeiras. Diga. Januário, com o jogador Júlio César, o autor do segundo gol. Bom, como é que foi a emoção quando viu a bola entrar? Você pensou que o Acácio pudesse falhar naquele lance? Não, eu chutei, eu não vi nem a bola entrando. Só vi o pessoal gritando. A bola foi muito, eu chutei muito forte, mas ele não pegou como eu queria. E, deus a Deus, eu fui feliz e dediquei esse título ao Jardim Lá, que ele merece, porque, deus quando ele entrou, não teve a oportunidade de comemorar o time. Só vou assistir a dele. Você, por duas vezes, fez o gol que decidiu o jogo, contra o Vasco, na vitória de 3x2 e hoje, 2x0. O que isso pode representar para você na sua carreira? Bom, eu tenho entrado, eu tenho dado sorte, eu tenho jogado bem, e o principal, eu tenho feito os gols. Então, vou continuar nesse ritmo, trabalhando, e quem sabe, tem que ser campeão mais uma vez no campeonato brasileiro. Agora é a volta olímpica. Os jogadores do Flamengo conduzindo a taça. Levam a taça conquistada pelo time da Gávea. Essa, depois de três anos nas laranjeiras, agora tem novo endereço. Vai para a Gávea. É o troféu conquistado pelo Flamengo em 1986. O novo campeão carioca. E ninguém, com a camisa rubro-negra, sai do Maracanã. Só os vascaínos, é claro, já foram embora. A festa é do Flamengo, e o Flamengo permanece. Comemorando jogadores, dirigentes, treinadores, todos abraçando-se. Comemorando o título que esperaram durante quatro anos. Grupo de jogadores do Flamengo. Fuguetes espocando de todo lado. É um verdadeiro delírio da torcida do Flamengo. E volta a vibrar, vamos nos bons tempos. Bem, amigos telespectadores da TVE, Carol 2, Rio de Janeiro. As emissoras do CINRED em todo o Brasil. As emissoras independentes em todo o território nacional. Emissoras do CINRED em Vasco também acompanharam conosco, direto do Maracanã, Flamengo e Vasco, a decisão do Campeonato Carioca de 1986. O campeonato está encerrado. No próximo dia 31, as emoções do futebol brasileiro recomeçam, porque vai começar o Campeonato Nacional. É claro, com a melhor cobertura, a da TVE. Nós estamos muito gratos a você que esteve conosco durante todo o Campeonato Carioca. Nós convidamos você, telespectador, torcedor brasileiro, que continue prestigiando. Porque estaremos prestigiando o futebol do Brasil. Os comentários foram de Aquiles Chirol. As reportagens do repórter bola de ouro, Sérgio de Bocati. A coordenação, aqui no Maracanã, com Franco Belfiores, nos estúdios da TVE, de Val Santos. Ecoa em todo o Brasil o grito de Flamengo, campeão, campeão, campeão. É o campeão de 1986, 2 a 0 no Vasco da Gama. Em nome de todos, estamos abraçando com muito carinho a torcida brasileira. E com especial carinho a torcida do Flamengo. TVE, a imagem da liberdade. E com especial carinho a torcida do Flamengo.